Olá amigos internautas, bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está vendo mais um vídeo do canal, deixe o seu like e o seu comentário para ajudar-nos a crescer. Seleção Argentina aumenta a distância como seleção com mais títulos oficiais no mundo pela FIFA. Argentinos conquistaram 22 troféus até hoje. Dois a mais do que o Brasil em competições organizadas pela FIFA ou pelas confederações que fazem parte delas. Com a conquista da Copa do Mundo de 2022, a Argentina se consolidou como a seleção com o maior número de títulos considerados oficiais de torneios organizados ou reconhecidos pela FIFA ou confederações que compõem ela. Os argentinos ganharam até hoje 22 troféus com a equipe masculina principal até hoje. O título do Qatar foi o terceiro da Argentina na história da Copa do Mundo. A seleção é uma das que mais venceu a Copa América com 15 troféus. Ao lado do Uruguai, os argentinos também ganharam a Copa das Confederações em 92, o Campeonato Pino-Americano em 1960 e duas edições do confronto entre os campeões sul-americanos e europeus. Os 22 títulos da Argentina. Copa do Mundo, 78, 86 e 2022. Copa América, 15, 1921, 1925, 27, 29, 37, 41, 45, 46, 47, 55, 57, 59, 91, 93 e 2021 no Brasil. Copa das Confederações 92, só tem uma. Campeonato Pino-Americano 1960, Copa dos Campeões Comebol UEFA 93 e 2022. Em 1993, a disputa teve o nome da Copa Artemio France em 2022, a chamada finalíssima. O Brasil está em segundo lugar desse ranking de seleções com mais títulos oficiais. Com 20 no pódio, é completado pelo Uruguai com 19. Os top 5 ainda contam com o México 16, Alemanha e França empatados com 8 títulos. Argentina 22, Brasil 20, 5 Copas do Mundo, 9 Copas América, 4 Copas das Confederações e 2 campeonatos pan-americanos. Uruguai tem 19, 2 Copas do Mundo, 2 Jogos Olímpicos e 15 Copas América. O México 16, 11 Copas Ouro, 1 Copa das Confederações e 3 Copas das Nações Norte-americanas e 1 Copa CONCACAF. A Alemanha tem 8, 4 Copas do Mundo, 3 Eurocopas, 1 Copa das Confederações, a França tem 8, 2 Copas do Mundo, 2 Eurocopas, 2 Copas das Confederações, 1 Liga das Nações, 1 Copa dos Campeões, Comebol UEFA. As duas medalhas de ouro do Uruguai em Olimpíadas foram em 1924 e 1928, em torneios organizados pela FIFA, em conjunto concorre com as seleções principais. Um abraço a todos, deixe seu comentário, até o próximo vídeo.